E aí galera beleza ó tá aí eu vou filmar um pouquinho da torre da noite minha bateria tá quase acabando ela deu um acender um pouquinho as luzes ali ó ela tem uma espécie de um farol lá em cima que fica rodando não isso aqui é da luz deixa passar pra cá um pouquinho eu tô bem aqui no ponto estratégico aqui até uns parquinhos o pessoal fica brincando já tomei uma champanha comi uma baguete francesa maravilhosa muito deliciosa inacreditável tem uns ônibus que passa aqui que eles são ônibus e restaurantes que você vai comendo dentro deles aqui passa uma avenida bem na frente aqui da da torre ó eu tô aqui próximo aqui a um a frente da torre mas já fui lá já andei por tudo e ela tá bonitona ó ela passa tipo um farol de noite você vai dar de ver no vídeo ela vai iluminando e é um lugar bonito eu não sei é uma coisa abstrata sem muito sentido mas é ela é fascinante e por causa do o entrelaçado dela que demonstra-se muita coisa robustez né é um símbolo é uma coisa muito bonita gigantesco tem essa placa lá que vai na frente é maravilhoso maravilhoso mesmo uma uma obra-prima mesmo é inspiradora dá uma tem uma energia muito boa porque uma coisa que a gente tem tudo que é que é televisão nas coisas dos lugares e de repente você tem oportunidade de tá aqui na frente dela passa essa energia muito legal é maravilhoso é gostoso é bonito amei show de bola espero que vocês tenham gostado e dê um curtir no videozinho para fazer aí bonito em fui valeu galera dia 5 de maio 2016 quinta-feira torre Eiffel que nem diz a gente na rua da torre do Eiffel tamo aqui na torre do Eiffel tamo na torre do Eiffel muito bonita hein valeu galera abraço chique bacanizado aqui galera ó as baguetes vinho né bom vamos lá eu tô recomendo isso vai tá bom tipo aqui eu tenho aqui olha aos filhos aqui e lá eu vou comprar uma uma bad casa eu pego com hipoca dificuldade Bacana, só faz na hora aqui Aí galera, tá piscando a torrona lá Bom galera, aqui é o seguinte O que dá pra falar pra vocês É muito bonito, é legal Agora Não pense que gente rica vem aqui na frente não O que vem mais aqui mesmo é pessoal comum Tem que fazer uma foto, tirar uma selfie Eu vi muita gente comum aqui O rico mesmo, o cara que tem muito dinheiro Ele chega de limuzine e vai lá em cima no VIP Lá no restaurante VIP Vai entrar lá só com tragem social Você não pode entrar lá de bermuda Comum não E... Fala bem a verdade É só pobre que vem aqui na frente O rico não vai lá em cima não É legal, é bonito Maravilhoso Tem bastante gente que vem e tira foto aqui Mas... O que deu pra notar assim que são pessoas comuns Eu na minha cabeça eu achava que Era assim muita... Muita nobreza, muita estaco, muita riqueza Mas são pessoas super pessoas comuns É... Como se fosse... Sei lá Parecida do norte, São Paulo Alguma coisa São pessoas comuns Não tem muita coisa nada assim... Extraordinária Senti muita falta de banheiro, né? Pela grande circulação de gente Pouco banheiro Na verdade eu não achei o banheiro Não achei Deve ter, evidente Mas não achei É... Poucas lixeiras pela circulação de pessoas Muito... Pouco lixeira É muito assim... Desorganizado É... Muita coisinha Mas é legal É... Tem uma... Uma situação É bonito Maravilhoso É uma coisa que A gente não esquece nunca mais na vida Esses são os pontos negativos São... É... Falta de lixeira Você vê muita coisa jogada dentro da... Dos lugares Papéis Essas coisas aí Falta de lugar pra urinar Que é um lugar assim bastante comum aqui Depois que você tá aqui É... Cai a ficha assim Dizer aí Nossa, não sei o que Não, é... É... Mas é... É bonito Mas... Fala a verdade É... É... Eu tô... Tô com solução Me desculpa Comi um... 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 Um secreto ali É muito bonito Tem esses pontos aí Esquisito aí Que eu falei É... O trânsito bastante confuso Assim... Tudo de qualquer jeito Mas funciona Mas funciona E... Falta de banheiros É muita circulação de gente Eu não vou subir lá em cima Porque perde muito tempo Você tem que tirar um dia só pra isso Praticamente Já é meia-noite Do dia 5 E é... Ela fecha meia-noite lá Os elevadores Pra subir lá Mas eu gostei É um passeio muito maravilhoso Bonito Legal pra caramba Chegou Uma coisinha inusitada Valeu galerinha Um abraço Fui Tchau